é completamente diferente de tudo que capítulo 21 já viu antes bora para o rolê chega de papo galera olha isso gente a alegria de todos juntos olha aqui o pito o susto acabou de trombar outros dois cachorros aqui na caminhada é melhor para não dar treta três cachorros lá a gente não quer ver uma briga generalizada ouvida precisa de um pau precisa de um isso é bem difícil de ver mas aí aqui ó preparando a comida dos cachorros de amanhã fala corajosos tudo bem que vocês bom dia no vídeo de hoje a gente vai mostrar como tá sendo a nossa experiência cuidando de oito cachorros e três gatos aqui na Tailândia a gente vai mostrar toda a rotina desde o processo de alimentação de passear muito legal a gente adorou já essa experiência e eu tenho certeza que vocês vão gostar fica com a gente nesse vídeo e não se esqueça de compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que se interessa por pet sitting vida nômade e viagem econômica bora para o nosso vídeo e essa aqui é a singa e ela era a cachorra que mais tinha medo da gente quando a gente chegou agora ela tá tipo acordando a gente deitando e abraçando toda felizinha me mordendo ainda me mordendo esse e aí bambu e ela é meio possessiva também ela quer o carinho só para ela antes era bambu que era possessiva na bambu continuou possessiva essa aqui a gente essa aqui a gente tá descobrindo a possessividade verdade dela bom dia bom dia bom dia Danete todo mundo querendo para fora todo mundo quer ter atenção aqui gente dia de gravar vídeo dia que a gente faz as coisas mais juntos ainda porque tem que estar gravando então geralmente a gente divide algumas coisas mas vamos começar a gente E tira essas caminhas que a gente coloca à noite, pra eles dormirem espalhados por aí. Então a gente tira aqui, são três só, porque eles dormem no sofá, tem a outra cama que eles dormem também, então é bem espalhadinho. Então a primeira coisa, a gente dobra esse aqui e também arruma a cama, né? E abre a janela, que é uma coisa que ela deve fazer, abrir a janela, gosto de casa clara. A previsão de hoje tá pra sol, e aí? O que que você quer? O que que você quer? Comer, tem que comer. Essa gatinha aqui, como a gente já tinha apresentado, ela é uma gatinha de 18 anos. Como que é a minha dada? Fifi. A Fifi, são 11 cachorros, 11 animais, gente. A Fifi, e aí ela precisa de ajuda pra subir ali. Ela fica miando porque ela tem dificuldade de subir lá em cima pra comer. Pra descer não, só pra subir. Então ela fica miando pra gente ajudar ela. Geralmente ela faz esse charminho aqui, ó. Ficar no cantinho. Como a gente mencionou ontem apresentando os cachorros, o Petinoa tem alguns problemas de saúde, ele é meio desabilitado, ele não sei se ele sofreu algum tipo de esclerose, se ele apanhou e tal, mas ele não é um cachorro que se movimenta de forma normal. Ele não sai daqui dentro e vai lá pra fora que não os outros cachorros. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um empurrãozinho nele, que é pegar ele e colocar ele lá no jardim. E lá do jardim ele vai vindo rastejando assim e volta sozinho. Então, é uma cena meio torturante assim pra gente, de primeira. Mas os donos falaram que era normal, eles fazem isso duas, três vezes no dia pra ele poder gastar essa energia lá fora e também fazer as necessidades dele. Então, bora lá. Bora pra Petit. Vem cá, vum. Vem cá, vem cá. Aí nós simplesmente deixamos ele aqui. E seguimos nossa vida, não é mesmo? É, é simplesmente larga ele aqui, vai embora e ele vai fazer o próprio caminho, o próprio rolê dele. Então, ó, olha lá. Vou mostrar. Olha, ele já tá fazendo xixi. Gente, olha, eu sei que é torturante, eu sei que parece que a gente tá maltratando o cachorro, mas não. Esse é o rolê dele e ele precisa se exercitar. Então, assim, ele precisa passar por isso. Ele vai cair várias vezes, ele vai bater cabeça, ele vai bater, dobrar as patinhas. Isso é bem difícil de ver, mas ele não pode ficar muito tempo, porque ele já fica o dia inteiro deitado. Então, assim, é importante ele se exercitar, entende? Então, faz parte do processo, é torturante. A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês, mas não sei se a gente vai mostrar todo o rolê, porque é um pouquinho demorado até. Depende, às vezes ele é bem rápido, eu acho que ele vai demorar, ele vai tipo... Então, ó lá, ele vai fazer xixi de novo, ó. Olha lá, vai fazer xixi de novo. Eu achava que ele fazia xixi só deitado. Eita. Como a gente falou, a gente achou uma cena bem difícil de ficar assistindo, então a gente acaba deixando ele aqui e volta a fazer o nosso rolê. Uma das coisas que a gente comenta do pet sitting é você seguir as orientações do dono do animal, né? Então, você concordando ou não, é humano vai passar pra você como que ele lida com esse animal, com esse neném. E você simplesmente, né, tenta seguir o máximo possível, porque é importante também eles manterem a rotina deles. Enquanto o Petit Noa tá lá andando, o Bentinho faz nosso cafezinho, né amor? Chegou a hora de alimentar esses buchinhos aqui. Então, vamos lá. O processo já começou desde ontem à noite, né? Porque a gente prepara na noite anterior. E pega a água quente, forvida, e joga aqui, ó. A água quente serve pra deixar mais molhadinho e também pra dar uma leve esquentada, né? Porque foi feito na noite anterior e a gente deixa numa geladeira. Aí agora com a água quente a gente vai ficar bem pastosinho. A gente vai pro processo de alimentar e tem algumas regras. Essa senhorita aqui... Dam-dam? Ela gosta de fazer tretinhas. Então, a gente fecha ela na cozinha. Porque dizem que ela vira o... Vira o cão. O cão de todo o manga na hora da comida. Todos estão pra fora. Ela vai ficar aqui na cozinha, só no período da alimentação. E a gente vai pra fora. Eita, tá todo mundo com fome. Todo mundo aqui, ó. Eita, 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 que chororoso. Que alegria. O melhor de tudo é que hoje, assim, principalmente essa pimpolha aqui, ela tá bem mais acostumada com a gente, sabe? Então a gente tá conseguindo seguir uma rotina um pouco mais parecida com a dos donos, assim. Porque, querendo ou não, os primeiros dias sozinhos, sempre vai ter um assustinho daqui, ou um medinho dali, ou uma distância, de certa forma. Não é só porque a gente já tá acostumada, e muitas vezes a gente conquista mesmo os animais de primeira, que durante os dias iniciais sozinhos, que a gente consegue dar conta e fazer a rotina perfeita, né? Sim. Perfeito, eu digo. Parecida com um dos donos. Esse aqui, por exemplo, ó. Foi o que mais latiu quando a gente chegou. E agora... Ele nem late. Nem late, mas... Gente, mas... É uma realidade, ele não late. Super medrosinha, que agora também tá mais tranquila. Ela tá na nossa cama de manhã. Então isso é muito bom, assim, ter essa normalidade pra eles, e não deixar eles sofrendo, né? Porque eles já sofrem bastante com a distância. Bora começar? Bora lá. Dois. E primeiro pra... Bibi. Singa. Ativa. Bambu. Bambu. Smartinho. Smartinho. Aqui. Danete. Danete ganhou um pouquinho mais, hein, Danete? E aí, Danete. E aí, Dan. E aí, Dan. Dois. Aqui. Vamos, sete. E aí, Dan. Pito. Pito. Acho que eu tô sendo muito generosa. E aí, Dan. E por último, esse aqui é o do Petit Noir. O Martin, mesmo que ele não tenha terminado, eles acostumaram a dar o balde pro Martin no final. Então vamos lá. Colocar o balde pro Martin. Não. Não, você não. O Martin tá ligado pra você. E aí, a Bambu já comeu comigo. Bambu. Vamos lá? Vamos lá. Ah, Dan, ele já tá aqui, ó. O Petit Noir já tá aqui, esperando. Oh, meu amor. Calma, calma. Opa, opa, não vai cair. Fome, é fome, é fome, é fome. Fome. A gente pega ele e coloca aqui na graminha. E aí, coloca a cabecinha dele já na comida. E aí, ele vai fazer o processinho dele. E a gente tem que ficar de olho nos dois minutos. Ah, eu vou pra lá. Essa minete aqui, ó, ela é louca pelo jardineiro. O jardineiro vem aqui duas vezes na semana e ela é maluquinha. Na hora que o jardineiro chega, a hora que ele tá estacionando o carro, ela já vem aqui. A Bambu não joga pra ele. É. Tô nervosa porque a Bambu tá... Vai, Bambu. Vai, vai, vai. A Bambu é a limpa pote. Ela limpa o pote de todo mundo. Você se joga, né? Aqui. Bambu. Eita, que fominha, né? O Petit Noir tem que dar uma ajudinha, principalmente no final da comida. Pra ele conseguir pegar. E aí, Seven? Posso pegar o pote? Hein, Seven? Não, espera aí que tem mais pra lamber aqui. Rabo da Seven nunca para. Só quando ela tá dormindo. Agora bora lavar tudo isso aqui. Enquanto isso, o Petit Noir já acabou de comer. E ele vai se virando até voltar pra lá. Só que a gente dá uma ajudinha nesse processo. Apesar de ele ser um cachorro necessitado, vamos chamar assim, ele é bastante independente de vários pontos. É, ele se vira, né? Se vira da forma dele. Liberamos a Dandam, guardamos o Petit Noir. Bom, todo mundo comeu. Agora só precisa dar uma limpada aqui. Aqui ficam os arrozinhos, tanto quanto ali na outra parte. E os passarinhos e até os próprios cachorros comem depois. Outro ponto que a gente tem que ficar de olho é a água. A gente já trocou a água ontem. Então tem água aqui, suficiente. Depois a gente troca novamente. E tem um outro pote um pouco menor lá dentro. Que aí os gatos dividem também. É isso aí, essa é a nossa rotina de alimentar os nenéns agora de manhã. Então agora a gente dá uns 5 minutos e tal. Pra gente organizar aqui a área onde a gente preparou a comida. Enquanto eles também dão uma descansada. E depois a gente vai fazer a nossa caminhada com os nenéns. É uma caminhada especial. Completamente diferente de tudo que Capitul e Bintinho já viu antes. Por quê? Por causa disso aqui. Essa é a Saleng. É essa motinha que vem com essa carroceria do lado. É aqui que a gente coloca os nenéns pra passear. Aqui sobem 6 dos 8 cachorros. Os dois que não passeiam de manhã agora é o Petit Noir e a Danete. A Danete não passeia agora com eles e ela passeia à noite. E aí, dirigiria um negócio desse aqui? Deixa aqui nos comentários. E aí? Já tá indo, já, já tá indo. É, a gente já tá indo, amor. Já tá indo. Já tá indo, é? Já tá indo. É, já tá indo. Tropinha preparada! Bora! Uma pausa aqui sobre, né, o passeio dos cachorros, a rotina deles. Pra trazer um outro benefício que a gente tá tendo aqui com o Petit. Que além da Saleng, aquela motoca ali que os cachorros vão passear, a gente também tem uma motoca pra gente. Tá aqui, ó. Também a gente tem acesso ao carro deles que fica também pra fora, ali atrás de mim. Provavelmente vai dar pra ver. Então, nós temos um carro também à nossa disposição com o benefício da troca do Pet Sitting. E, ó, detalhe, eles já deixaram, já colocaram gasolina e tudo, aí só a gente encher de novo o quanto que a gente usar, né, que eu acho justo. Mas, é muito interessante a gente trazer isso como benefício, porque a gente sempre fala de ir para lugares fora da rota turística, ficar um pouco longe, mais no interior. E muitas vagas que estão nessas condições que a gente busca, tem acesso a carro. Até mesmo em Zuri, que a gente teve acesso também ao carro. E olha que a gente tava na cidade. Então, é um benefício muito bom, que ajuda muita gente a escolher esses cantinhos que a gente tanto gosta, ficar longe da muvuca, longe da cidade grande e tudo isso, sem prejudicar a gente de ter que andar muito. Lógico, teve vagas que a gente precisou andar pra pegar o ônibus, precisou andar. Ou que a gente escolheu andar também, né? Mas teve uma vaga, por exemplo, lá em Whitney, a gente precisava andar um tempo pra pegar o ônibus. Eu gostava disso, preciso falar. Quando tem essas vagas um pouco mais no interior, um pouco longe da cidade grande e com esses benefícios, igual aqui tem uma motoca e o Bentinho pilota a motoca, eu não, eu não tenho carteira, mas ele pilota. Então, é muito legal e tá sendo muito gostoso. Tipo, a gente vai precisar de comprar água, a gente vai lá e pega a motoca e vai. Tá sendo até melhor, a gente até pegou mais a motoca do que o carro aqui, porque é muito mais rápido, é muito mais fácil. Nossa, eu tô adorando, tô relembrando quando a gente se conheceu, reconheceu lá em 2017, 2018, que o Bentinho ia me buscar lá na casa pros encontros e pras saídas nossas. Esse é um benefício muito bom da gente falar, né? Que não é só cuidar de animais, não é só também ter a casa, a gente ter uma piscina, a gente também tem esse benefício que ajuda muito na nossa rotina quando a gente precisa. Bora pro rolê, chega de papo, galera. Vamos, 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 Martin. Pera aí, Martin. Força, pinta, perna aí. Vai, Martin. O Martin tem medo de subir. Então tem que ajudar ele. Aí, ó, nossa tropinha. Eles são muito lindos, gente, sério, fico muito folgado. Tem que ter bastante força pra fazer esse rolê, viu? Parece simples, mas não é não. Fechado. Agora, eu vou aqui, ó. Parabénsinho! Uhul! 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 Olha isso, gente! Alegria de todos juntos! Olha aqui o Pinto! Alegria de todos juntos! Alegria de todos juntos! Eles descem aqui, aí a gente faz um primeiro rolê aqui mato adentro, que é um campo mais aberto. Depois a gente vai voltar e vai ficar um pouco ali, porque ali tem um consórcio de um laguinho. Eles adoram essa parte aqui também. Bora! Olha o Pinto! Os donos aqui são franceses, então a gente pegou alguns comandos que eles fazem com os cachorros. Por exemplo, ale em francês significa vamos! Então, ale, ale, ale é o que eles ouvem e entendem para a gente seguir no passeio. Então, é isso que a gente aprende também no Petsit. Pinto! Ale, ale, Pinto! Uh, que susto! Acabamos de trombar outros dois cachorros aqui na caminhada, é uma coisa que pode acontecer. E como eles estão em seis, eles tendem a se juntar e pegar esse cachorro, né? Esses outros cachorros que eles veem. Então, a gente está esperto com briga. Os donos aqui falaram, ó, se eles brigarem, brigou, porque eles foram cachorros crescidos na rua. Então, o máximo que a gente consegue evitar, a gente evita. Mas se acabar acontecendo, vocês sabem mais ou menos como lidar com a briga e tal. A gente falou que sabe, mas tem que ficar de olho neles. E o Martin, normalmente, é o briguento, assim. É o que não pode ver um outro cachorro que já quer ir para cima, fazer graça, já. Então, né? Vamos ver ali como é que está eles. Aqui. Martin! Martin! O que você está fazendo? A gente estava vindo para cá de chinelo, aí a gente começou a refletir que é melhor a gente vir de tênis mesmo, porque aqui é mato, né? Então, a gente não sabe quais bichos tem aqui e a gente sabe que aqui pode ter cobra. Inclusive, aqui essa região tem a naja, aquela que tem umas coisinhas aqui, que tem a queda da flauta. Então, tem naja aqui, então é bom a gente tomar cuidado, né? O Martin está aqui, tem pelo menos uns três ou quatro cachorros. Olha lá, estão latindo, ó. Talvez não seja uma boa todos os cachorros virem para cá. Calma! 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 Dandam, eu acho que precisa correr atrás dela. Liga o carro que ela vem. Dandam, ali, ali. Ali. Dandam. Eu vou lá, corre atrás dela. Dandam, ali, ali. Não. Aê. Ali, ali, ali. Pronto. Peraí, deixa eu fechar. Estamos todos aqui? Bora. Menos o Martin, né? O Martin, ele vai sozinho. Ele já deve ter caído. Bom, a gente vai nessa agora. Tá faltando o Martin, mas ele vai depois. Ele não gosta de vir na carroceria, então, tipo, no Salem. Então... Ele só vem, né? Voltar, ele... Voltar, ele vai livre. É bom que ele gasta energia. É, dá o rolê dele. É capaz de a gente chegar lá, ele já tá lá, já. Tomara. Bora. Fala sério, o Bentinho arrasa, né? Eu não daria conta disso, não. Uh, mais uma catuarinha aqui, ó. A gente procurando o Martin, o Martin já tava aqui, ó. Você já veio pra cá, amor? Você já veio? Come on, inside. Come on. Come on. Uh, 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 uh. Pronto, chegamos na caminhada. O tempo de alimentar e caminhar leva cerca de uma hora, acredita? É, tá menos. Bem tranquilo. Mas não finalizou ainda, agora que a gente chegou em casa, a gente tem mais duas atividades muito importantes. A primeira é tratar os cocôs do quintal, porque às vezes eles fazem na rua, às vezes eles fazem aqui dentro, então a gente já passa um rapa aqui pra deixar o quintal bonitinho. E a outra atividade também é passar um aspirador na casa. Então a gente pegou o hábito de passar aspirador diariamente aqui na casa, porque são oito cachorros, indo pra dentro e indo pra fora, vai acabando ficando de pelo ali, então limpar diariamente é um trabalho que a gente tá fazendo. Então depois dessas duas atividades, o nosso ciclo se encerra, isso vai levar mais o quê? Mais 15, 20 minutos. Meia hora. Então aí nós temos um trabalho de uma hora e meia no dia pra alimentar, passear, limpar os cocôs e dar uma geralzinha na casa. Depois disso, nossa pretensão é ó... Tibum. Dar um tibumzão nessa piscina. Essa é a terceira, eu tava esperando você falar, porque essa é a terceira coisa que a gente tem que fazer depois, é dar um tibum na piscina. Obrigatório. Então vamos dar um tibum na piscina, aproveitar esse dia de sol. Agora uma coisa interessante pra trazer aqui dessa casa é que a gente não precisa, por exemplo, molhar as plantas e nem limpar a piscina, porque tem um jardineiro que vem duas vezes na semana. É o jardineiro que ama o gatinho amarelo, que é a Minet. E tem um cara que vem limpar a piscina, jogar cloro, fazer todo o sistema da piscina também uma, duas vezes por semana. Então o nosso cuidado aqui é realmente com os animais e logicamente com a casa, né? Deixar a casa em ordem. Nem planta dentro de casa tem, é só o jardim mesmo. Então isso é um trabalho a menos. Lógico, oito cachorros dá um trabalho maior do que um cachorro, um gato, né? Mas só de ter de cuidar só deles facilita também o processo e a gente aproveita. Até porque a gente gosta, né? E eles são super tranquilos. A rotina deles é muito tranquila. Eles são muito relaxados. Eles são relaxados. Eles são tudo acima de sete, oito anos. Então são cachorros bem de boas, assim. Então a gente quase não tem trabalho. Depois dessa uma hora e meia aqui de manhã, a gente não vai ter praticamente trabalho nenhum com a rotina deles. Só tem que levar o Petit Noir mais duas vezes hoje pra fora. E dar carinho e atenção também, que é importante. E ó, capta o tacar a mão assim porque... Tá solão. 9 horas da manhã. 9 em ponto. Aí ó. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você cuidaria de uma tropinha assim? Comenta aqui embaixo. Quero saber como é que é pra você essa experiência. Porque eu sei que Petit Noir não é pra todo mundo. Agora Petit Noir com vários bichos também não é pra todo mundo não. Outra atividade muito importante que a gente esqueceu de mencionar é limpar a caixinha dos gatos. É na nossa divisão de tarefas aqui. Quem vai limpar a caixinha dos gatos? Sou idiota. Enquanto eu vou limpar os cocô dos nenéns do quintal. A gente divide bem as tarefas. Hoje a gente tá fazendo tudo junto, né? Mas geralmente cada um tá... Assim, alimentar e passear faz juntos, mas tem umas coisas que a gente acaba fazendo sozinhos. Aí ó, tô preparando pro ventinho. Bora. Bora lá. Bora. Acho que é isso. Tchau. Dona. Esse lixo é só de cocô e lata de comida. Esse lixo que é o lixo dos cachorros, que lá é o nosso lixo. Então, agora vamos lá. É a minha parte. Todo mundo aqui fica pra fora, que agora é hora de limpar, então. A gente não quer ninguém se metendo na nossa limpeza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Agora falta a parte da caixinha de areia Que é essa daqui O lado bom dessa caixinha de areia É que não são todos os gatos que usam Porque a Loli e a Lynette Faz tudo lá fora Então, ó Nem tem cocô aqui, só tem xixi aqui que eu senti Então, ó Pra quem já cuidou de vários gatos de um Isso aqui é moleza Picada de perna longa aqui, ó Ah, o que mais tem Quando tem perna longa E aí é só limpar Super cheirinho agradável, né? Quando se limpa a caixinha de areia É Mas eu acho melhor do que Catar cocô no cachorro no jardim Então, a gente vê numa troca justa Eu não me importo de catar cocô no jardim Você não se importa de limpar o xixi dos gatos Aí eu coloco aqui na sacolinha Como tem muito bicho, né? Muito cachorro, gato A gente acaba usando mais sacolinha, plástico, essas coisas Só que esse daqui, como eu limpo todo dia Eu acredito que dá pra usar mais um dia Então eu deixo separadinho Lá fora, escondidinho E aí no outro dia eu utilizo Então pelo menos eu não sou tanto plástico Depois que eu terminei aqui Eu pego E acrescento um pouquinho Porque não perdeu a pareia, né? Por exemplo, um pouquinho E agora Vou passar o aspirador aqui Passar o aspirador no nosso quarto E terminei Aí, ó 9h40 Começamos às 8h15 Então foi isso aí, ó Praticamente uma hora e meia Uma hora e meia É tranquilo De verdade Quando abre a porta Todo mundo entra Acabou a limpeza Aí, ó Seu amor Ligar um arzinho aqui Que eles adoram Com ar-condicionado Principalmente hoje Que está bem quente 9h70 9h70 Isso aqui é pra dar um cheirinho Coloca o óleo essencial Coloca a água E liga E liga Agora a gente tem mais um tempinho livre, então a gente vai fazer algumas coisas que a gente curte, assim, provavelmente a gente vai ler. Eu vou ler? Eu também, tô lendo um livro super legal. Se você gosta de ler, manda aqui nos comentários, porque a gente é super fã de leitura, assim. Vai ser legal saber de vocês. Vai ser legal saber de vocês. Agora a gente vai curtir esse tempo e depois vamos almoçar e mostrar pra vocês como é que vai ser a nossa rotina depois do almoço. Continua nesse vídeo, se você tá gostando até agora, já deixa o seu like aqui, o seu gostei, que isso ajuda o YouTube a entregar mais esse vídeo pra outras pessoas também que gostam desse tipo de experiência, de poder fazer pet sitting e viver como nômit. Todo mundo descansando. Olha isso. Até aqui, Fih, ó. Enquanto o Bentinho prepara a nossa comidinha. Olha que delícia. Olha aí o resultado, ó. Macarrão com cogumelo. Nosso favorito. O meu, principalmente. Queijo cheddar inglês, eles tinham um pedaço aqui. A gente ama esse queijo. E aqui é um queijo que acaba custando bem mais caro, né? Muito mais caro. A gente não tinha encontrado ainda, mas eles tinham um pedaço aqui. Inclusive, eles recomendaram uma loja pra gente ver uns queijos diferentões. Nosso almocinho de hoje. Para comer. Alimentados. Nossa, tá até mole. Já até lavei louça, pode ter barata. E agora é hora desse pituco aqui, ó. Senhor Petit Noir. Ou pretinho no português, claro. Mas não, rolezinho. Ele é pesado, gente. Sorry, guys. Ele é bem pesado. Na verdade, não é? Uh! 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 Oi, amor. Bora tomar um solo? Eu acho ele muito pesado. Pronto, pituco. Libera essa torneirinha aí. Faz um cocôzinho. E dá uma cansadinha, tá bom? Toma. Boa! B��ou. Boa,ните lá. Boa! 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 Eu posso apertar? O que é isso? O que é isso? Ela é tão gostosinha Me dá um apertãozinho Pra começar a trabalhar Olha aqui Olha o cartão pronto De sobremesa Olha, sorvete de banana A verdade é que a gente come chocolate todo dia E aí a gente não foi comprar chocolate E a gente precisa de um doce E a gente precisa de um doce Podemos considerar que é a nossa droguinha O nosso vício Junto com o café, né? É, junto com o café Que, né? Delícia Já que não foi, eu falei Tá bom, então vamos fazer Um sorvetinho Tem banana Para um congelador Aí, ó Dá-lhe canela Que eu gosto de canela Será? E é bom que sobrou Dá pra fazer mais um pouquinho Depois, mais tarde Então a gente vai ter dois doces hoje E aí? Não vale falar que tá ruim Não tem como Tô delicioso Nossa, a canela dá um toque É, eu até coloquei mais no meu Que eu sei que eu gosto mais Nossa, muito bom Bom, hora de desligar por hoje Aqui, tô fazendo a janta O que será que vai sair aqui, hein? Encerrou o trabalho por hoje Nossa, gente Encerrei já antes Pra fazer a janta Porque também tá mais funcionando, tá? Tô exausta Mentalmente Aproveito pra comentar Como é que é a rotina com eles, né? Porque a gente teve a rotina da manhã E foi bem simples Como a gente mostrou Apesar de ter uma hora e meia aí De preparo, organização, tudo Já tô fazendo o arroz deles Pra misturar Que a gente também vai mostrar pra vocês Que a gente faz tipo uma misturinha Num dia, na noite anterior Agora à noite Eu já coloquei aqui Porque a gatinha veio pra cá Mas ela não comeu Então eu já coloquei mais um pouquinho De comidinha pra eles Esse aqui Eu deixo um pouquinho Depois eu vou encher de novo Então dos gatinhos É isso Dos cachorros Eles só comem uma vez por dia E dar carinho O resto é dar carinho Agora durante a noite Preparar a comida agora Durante a noite E o Martin e a Danete Também dão uma volta Sozinhos à noite Que a gente vai mostrar pra vocês Mas é simples É essa a rotina Depois da caminhada Eles voltam exaustos Então eles dormem o dia todo E também o Petito, né? O Petito Opa, peraí, gente O Petito lá vai Ela quer chamar a atenção Agora ela sai Tá aqui pra hoje O que é essa câmera na minha cara, tio? E tem o Petito lá Que a gente tem que levar pra passear Dessa vez ele tem A noite ele tem que andar De duas a três vezes Senão ele acorda de noite Ele precisa gastar mais energia E dar um tentado a água Mas ele também não bebe muita água Então foca agora Primeiro a fazer essa janetinha Que eu tô fazendo uma sopinha Pra nós E é isso, gente É legal compartilhar Esse processo todo Com as pessoas verem Que sim, a gente é doido De cuidar de vários bichos Você não precisa escolher isso Pra fazer Petito pelo mundo Mas também não é tão grande coisa assim Entende? É muito mais atenção e carinho Ó, o trabalho não acabou 100%, tá? Porque agora é hora de organizar Todos os fios Então as extensões Os cabos de notebook Os fones Carregador de celular Então essa é uma parte importante Manter os fios bem organizados Eu confesso que eu sou uma pessoa Bem metódica Bem chata Em relação a guardar fios Sempre pegam no pé da Capitu Pra guardar os fios bonitinhos Enrolar certinho Pra que eles possam Durar mais tempo Se não cuidar dos fios Eles vão deteriorar E assim a gente vai ter que Ficar comprando o fio o tempo todo Esse é o papel dele Então ele que cuida desses fios pra gente Eu agradeço, meu amor E um outro ponto que é legal A gente dar uma dica Pra nomad digitais Que fazem pet sitting É que vocês devem perceber Que tem muito pelo, né? Seja um gato Ou seja dez gatos Seja um cachorro Dez cachorros Vai ter muito pelo Então toma cuidado Onde você deixa Seus notebooks Câmera Todos os equipamentos Porque pode pelo dentro E isso pode estragar Então esse cuidado É muito importante Pode estragar a ventilação Do computador, né? Do notebook E também mexer Com a parte de processamento Então É, então toma muito cuidado Deixa sempre num lugar Que tá mais limpinho Ou passa um paninho Antes de colocar de volta Que é um cuidado Que é muito importante Pra não ter risco de estragar Porque o nosso quadro Estragou por conta disso, né? É, é verdade Essa sopinha aqui Eu aprendi a fazer na França Lá quando a gente Esse trabalho voluntário Trabalho voluntário O toque especial Dessa sopa É espremer Sopa de lentilha Um pouquinho de limão Espremeda com limão Vai Posso ter o que você? Pode, pode E aí, claro Um pãozinho Que a gente tá bem Um pãozinho caseiro Com manteiga Até no calor A gente tá comendo sopa Porque é bom É gostoso Então Ele é muito gostoso Ele é muito gostoso Olha isso Essa lelinha torta a vida Tá todo mundo aqui Reunido Estamos todos aqui reunidos Para celebrarmos esse amor E tem Oxe Que louco Aí, ó Aí, ó Preparando a comida Dos cachorros de amanhã O legal é que eles têm uma mesinha Para tudo Achei super legal Aí é que faz o arroz O arroz faz aqui Depois que o arroz tá pronto Espera um pouquinho Porque o arroz é 25 minutos Mas ali Só coloca aqui Liga na tomada aí Tá, dá Tá pronto Também ali que tá Me interessada Bambu Então é isso Aí faz o arroz ali Espera um pouquinho esfriar Depois junta com as latinhas Três de sardinha Duas Comida molhada E Coloca uma aguinha E faz isso aqui, ó Baixinha Opa Baixinha Dá aquela Misturada Básica E amassada Depois vai pra geladeira E já é Agora a gente vai liberar o portão pra Danete E para o Martin Que eles são os dois que dão um rolezinho agora à noite Lembra que a gente mencionou? A Danete não sai de manhã Mas ela sai agora à noite Então eles saem Super independentes Daqui uns 10, 15 minutos eles voltam Danete, Danete Vamos Uh E assim que encerramos nosso vídeo Vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado da nossa rotina Cuidando de 8 cachorros e 3 gatos Aqui na Tailândia Acompanhe os próximos vídeos Porque vamos mostrar muito mais Sobre como tá sendo essa experiência nossa aqui em Wahim Agradecemos quem ficou até aqui E até o próximo vídeo Lambejos Lambejos Certo A gente vai fazer a compra aqui mesmo Eu acho que os funcionários Estão achando que a gente é meio louco Porque faz uma hora Que a gente vai nesse mercado Tchau 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 Tchau.